Música Primeiro prémio Junda de Freguesia de Reis Propa pontuável para a Taça de Portugal de Juniors Liberty Seguros organizada pela Associação Desportiva e Recreativa Aces de Penafiel pela Associação de Ciclismo do Porto e pela Federação Portuguesa de Ciclismo à partida para esta quarta prova da Taça de Portugal partia de amarelo João Almeida da Cicasal Liberty Seguros Bomba Galense com 157 pontos seguido dos seus colegas de equipa Daniel Viegas e Daniel Silva com 132 corredores à partida em representação das 21 equipas presentes o percurso do primeiro prémio Junda de Freguesia de Rãs na extensão de 96 km mais 700 metros engoliu 2 metros planos 2 pontos quentes e 2 prémios de montanha partida e chegada nas imediações da Junda de Freguesia de Rãs a prova de Júniors da Taça de Portugal contou como já é hábito nas provas organizadas pela formação da Adrap com a presença de bastante público José Pinho da Silva Vinha Adrap Centro de Penafiel foi o primeiro corredor a destacar-se ele que com isso conseguia passar na primeira meta volante do dia instalado ao quilómetro 3,8 na dianteira Bruno Martins do Mato Cheirinhos Liberty Seguros Vila Galé era o segundo fugitivo do dia ele que ganhava vantagens já depois de José Pinho ter sido alcançado e conseguia com isso passar destacado no primeiro ponto quente do dia ao quilómetro 11 entretanto e quando já fazíamos a subida para a capela juntavam-se a Bruno Martins Cláudio Neves do Moreira Congelados Feira KTM Bruno Coelho da Contifiel da Unifor e Diogo Duarte da Cicasal Liberty Seguros Vão Barrelense era entre este quarteto que se discutiria o primeiro prémio de montanha instalado na capela e lá foi mais forte ao sprint o corredor da formação da casa Bruno Coelho da Contifiel da Unifor já em plena descida o grupo ia receber novos elementos designadamente Pedro Preto da Bairrada Francisco Moraes do Sport Club Escolar Bombarradense e ainda Filipe Rocha do Moreira Congelados Feira KTM um grupo de sete unidades que se entendeu muitíssimo bem e o resultado desse entendimento eram os cerca de três minutos que o grupo já trazia de vantagem para o pelotão quando a caravana passava em Castelo de Paiva estávamos a chegar perto do local das decisões e era isso que Carlos Ferreira reforçava aos seus atletas eu vou até quase três minutos ele até agora ganhou as metas todas quando passou ele vai controlar aquilo que jogava já um pouco jogava na frente, sabe? eu só tenho que chegar na frente ele estava a ganhar um pouco de vida assim o Jorge já sabe onde é que tem que mexer até lá é quietinho só controlar quem é que sai não deixa em si ninguém agora até a subir registro aqui para a tentativa falhada de fuga por parte do líder do ranking da Taça de Portugal Liberty Seguros João Almeida entretanto começavam as movimentações na frente do pelotão numa altura em que o grupo da frente deixava de se entender o que se traduzia numa diminuição repentina dos tempos entre a cabeça do pelotão e os homens da frente Claudio Neves era o primeiro dos fugitivos a ser alcançado pelo pelotão mas era uma questão de metros até que o restante grupo fosse absorvido e voltávamos a ter o pelotão compacto quando entrávamos para o último terço da prova Diogo Duarte da equipa do Boba Relense aqui a fazer o ensaio daquilo que instantes depois Daniel Viegas ia efetuar o Algarvio a ganhar aqui alguns metros de vantagem e a manter a sua pedalada perante um pelotão sem reação que via Daniel Viegas ir ganhando vantagem o pelotão tranquilo até que surgiu o novo ataque do homem da casa Jorge Magalhães, Silvio Vinhadrap, sentir para Fiel um ataque que merecia a resposta de Tiago Antunes e do campeão nacional André Carvalho um ataque que ia causar danos no pelotão que desta forma ficava completamente fracionado das imagens a queda que envolveu Rafael Antunes do Matcherinhos Liberty Seguros Vila Galé para além do seu colega de equipa Marvin Schoeland e de Gonçalo Liaça do Eli Alminiz S. Herramente Sencial e de Paipiros Levanta-te 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 Anda lá que eu ajudo-te-te Aqui já o grupo tinha de novo mais unidades que aproveitaram a descida para recular ao grupo do camisola amarela A perseguição a Daniel Viegas, que levava 1 minuto e 20 segundos de vantagem nesta altura a ser levada a cabo pela formação da Bairrada, com o trabalho notável de João Maio. Aqui víamos Miguel Duarte, do 6A, CR Oris, Matias Eruz, o Frulac, a ganhar temporariamente uma ligeira vantagem para este grupo. Até ao final, mais ataques com Tiago Antunes, Jorge Magalhães, André Carvalho, o João Almeida e o Gonçalo Carvalho, a destancarem-se com Tiago Antunes aqui, a fazer a diferença perante os seus adversários. A verdade é que, ao cabo de 2 horas, 37 minutos e 2 segundos, Daniel Viegas, da Cicazal Liberti Seguros Bomba Redense, chegava isolado ao risco de meta instalado em RAS. A 39 segundos chegava o seu colega de equipa, Tiago Antunes, e já há praticamente 2 minutos chegava Gonçalo Carvalho da Bairrada, que era 3º, seguido de Jorge Magalhães, da ADRAP, João Almeida, André Carvalho, do Centro Ciclista de Avidos Mentalização, Alemos, Ltd. Emanuel Rodrigues, do Alto Passa Clube de Ciclismo Crédito Agrícola, Rafael Lourenço, do Clube de Ciclismo de Tabira, Diogo Duarte, do Sport Club Escolar Bomba Redense, enquanto Filipe Rocha, do Moreira Congelados, Feira KTM, encerrava o Top 10, já a 4 minutos e 31 segundos, do vencedor da tirada. Camisola branca da Juventude e azul da montanha a ser envergada por Daniel Viegas, da Cicazal Liberti Seguros Bomba Redense. A laranja das metas volantes, essa ficava no corpo de Bruno Coelho, da Condifiel Downing 4. A tão desejada amarela, símbolo da liderança da Taça de Portugal Liberti Seguros, essa passava a ser envergada por Daniel Viegas, com 220 pontos. Nós tínhamos o objetivo de aumentar a liderança dos pontos para o nosso direto adversário, no que estava em quinto lugar, penso eu. Tentámos sair um de cada vez, mas formou-se um grupo com o Filipe Rocha e nós não conseguimos ir, não estávamos preparados. E foi um momento de perigo, mas depois o Adrapo foi buscar-lo. E depois tentámos, começámos a sair à vez e foi, depois eu consegui sair e foi até ao final. Na altura em que, na altura em que acabaste de petizolar, era logo o teu objetivo vir para a vitória? Claro que era o objetivo de vir para a vitória, mas não estava à espera, estava-me a sentir melhor hoje do que ontem e estava a conseguir andar bem e ninguém me conseguiu apanhar até ao final. Olha, e agora, em Vargas à Amarela, o objetivo agora passa por Tafelhela, certamente. Vamos defender, mas qualquer um da minha equipa pode ganhar e tanto faz quem ganha, o que importa é ajudar a equipa e pode ser qualquer um a ganhar da minha que eu já fico contente. Olha, indicatória. Vai para o Acelio, que ele ajuda-nos muito em termos de condições e para toda a equipa. Daniel Viegas, ele que é da equipa do Sport Club Escolar Bomba Relense, passava a ter 60 pontos no ranking coletivo da Taça de Portugal Liberty Seguros. A próxima prova da Taça de Portugal dos Júniors disputa-se a 22 de Agosto na zona de Aveiro. Cheira aí, meu Deus. 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 Amém.